Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2019, segundo dia, prova azul. Vou fazer a questão 131 de Física. Bom, a questão 131, ela diz assim, A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidade locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, o VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra uma sequência de imagens, é coletada por um VANT e, como são formadas as sobreposições frontais. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de mil metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica da VANT é de 90 graus. Considere tangente de 45 igual a 1. Então, ele botou o desenho aí e perguntou com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens conceptivas. Então, o que aconteceu? O avião vai nessa linha aqui, a uma altitude de mil metros, e ele vai tirando as fotografias. Ele tira a primeira fotografia, a segunda, a terceira, e assim vai sucessivamente. Porém, ele disse que tem uma sobreposição frontal de 20% de cada imagem. Sacou? Aguarda isso, isso é importante. 20% de sobreposição frontal a cada imagem. Ele falou que a altura é igual a 1.000 metros. A velocidade é igual a 50 metros por segundo. Certo? Então, pensa aqui. Eu peguei a figura e aumentei um pouquinho para a gente ter ideia. Olha, esse aqui foi a primeira fotografia e esse aqui foi a segunda fotografia. Então, o que eu quero saber? Eu que vou descobrir qual vai ser essa distância aqui. Por quê? Fotografia número 1, fotografia número 2. Ele quer saber o tempo que o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Então, basta eu calcular essa imagem aqui. Então, ele falou também, como a gente anotou ali atrás, que a altura é de 1.000 metros. Então, pensa. Se são triângulos, eu posso dizer o seguinte. Que aqui eu formo um triângulo retângulo. Onde nesse triângulo retângulo, olha que interessante. Nesse triângulo retângulo, a gente tem aqui um ângulo de 45 graus. E eu sei que esse cara aqui vale 1.000 metros. Quanto que vale esse? Ah, cara, lá da trigonometria, a gente sabe que tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Legal. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 45 graus vai ser cateto oposto vale 1.000. E o adjacente vale x. Ah, então, vai ser 1 é igual a 1.000 sobre x. Portanto, x vale 1.000 metros. Ah, legal. Então, daqui até aqui vale quanto? 1.000 metros. Beleza. Então, presta atenção. Aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho a outra parte do triângulo. Porque a gente dividiu esse triângulo grandão em dois. Então, daqui até aqui vale 1.000 metros também. Porém, saca só. Quando esses dois triângulos se sobrepuseram, a gente formou um triângulo pequenininho aqui embaixo. O segredo da questão está exatamente nesse triângulo pequenininho. Porque aqui, ó, eu tenho 20% de sobreposição e aqui eu tenho 20% de sobreposição. Então, na verdade, né, pegando essa distância aqui, eu tenho, na verdade, 40% de sobreposição desse pedaço do triângulo. Então, quanto que vale esse pedaço do triângulo aqui? A gente descobriu que vale 1.000. Então, 40% de 1.000 vai ser 400 metros. Então, se liga no que eu vou escrever para vocês. Olha só. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Se daqui... Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Se daqui até aqui, nesse traço verde aqui, tem 1.000 metros, certo? Esse pedaço tendo 1.000 metros, esse pedacinho verde aqui vai ter o quê? 200 metros. Porque são 400, ó. 200 daqui e para cá, 200 metros. Então, bola, se esse pedaço todo aqui tem 400, esse pedaço aqui tem 600. Por quê? Presta atenção, gente. Triângulo formado aqui, 1.000 metros. Triângulo formado aqui, 1.000 metros. Então, se esse pedaço todo aqui vale 1.000 metros, esse pedacinho valendo 200 e esse 200, 200 com 200, 400, mais 600 mil. Hum, que legal. Se eu fizer a mesma coisa com esse triângulo aqui, ó, o que vai acontecer? Essa altura vale 1.000, esse pedaço todo aqui vale 1.000 também. Então, esse pedacinho aqui vale 600. Então, soma comigo, quanto que vai dar, ó, o espaço total entre uma e outra fotografia? 600, mais 200, mais 200, mais 600. Vê se você concorda comigo, ó. Esse pedaço daqui até aqui vale 600, ó. Esse pedaço aqui vale 400. E esse pedaço aqui, ó, vale 600, né? Ó, 600, 200, 200, 600. Então, isso aqui vai dar 600, 1.600, 1.600 metros. Então, a distância entre duas fotografias é 1.600 metros. E a gente sabe lá do problema que o problema falou o seguinte. A velocidade do vante é de 50 metros por segundo. Ele quer saber o tempo para percorrer uma distância, que eu vou chamar de distância D, de 1.600 metros. Ah, cara, é só lembrar, ó. Velocidade é igual à distância sobre tempo. Então, 50 é igual a 1.600 sobre T. T é igual a 1.600 divididos por 50. Ah, isso vai me dar 32 segundos. 32 segundos é a letra B. Beleza? Então, cara, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu te respondo. Valeu? Espero ter ajudado. Abraço.